Caminhão de recicláveis tomba na zona leste de Franca e deixa feridos. Vamos pra lá ao vivo então? Fernando Lima traz as informações pra gente. Fernando. Isso mesmo, viu André? Este acidente foi na avenida Zicórnia, que fica no residencial Ana Doroteia, na zona leste da cidade. Olha, por pouco, este acidente não termina em tragédia. Segundo o registro do boletim de ocorrência, o condutor deste caminhão teve a frente cortada por um ciclista, que iria acessar a rodovia João Traficante. E pra não atingir este ciclista, o condutor tentou então desviar. Foi aí que ele acabou tombando o caminhão. Um adolescente que seguia logo atrás, ele não conseguiu parar a tempo e atingiu em cheio o caminhão que estava tombado. Ele sofreu escoriações e o condutor do caminhão teve o braço quebrado. Ambos foram socorridos a unidades hospitalares daqui de Franca, mas felizmente, de acordo com os registros oficiais, eles passam bem. A carga de materiais recicláveis ficou espalhada pela via, que precisou ser interditada para os trabalhos. Isso, inclusive, trouxe muitos transtornos pra quem mora ali perto, porque esta avenida é um dos principais acessos para a rodovia João Traficante, que liga a cidade de Franca até a zona rural e também a cidade mineira de Ibiraci. Felizmente, ninguém perdeu a vida neste acidente. Isso, claro, é o mais importante. Mas a bicicleta do adolescente ficou toda destruída e o caminhão também sofreu diversos danos na cabine. O caso foi registrado pela polícia militar e agora será apurado pela polícia civil. Mas reforçando, então, mais uma vez o estado de saúde das vítimas, o adolescente que estava na bicicleta e atingiu o caminhão, ele passa bem, ele teve alguns ferimentos, algumas coriações, ele foi socorrido até uma unidade hospitalar e agora já tem o estado de saúde atualizado. Ele está bem, felizmente, assim como o condutor do caminhão também, que teve o braço quebrado, mas não corre nenhum tipo de risco. O caso agora será apurado pela polícia civil aqui da cidade. André Costa. Obrigado pelas suas informações, Fernando, e até já.